Ok pessoal, vamos lá então continuar aqui em UFC. Dana White está na cidade para nos ver, o presidente da UFC, sem pressão. Epá, tu és forte de pernas, tu és forte de pernas. E o queixo, esse queixo é complicado meu, esse queixo está complicado, espera aí, esse queixo está complicado. Ele tem mais alcance que eu, obviamente, não é? Ele é wrestler, obviamente. Eu quero, eu quero ter em tu pé, meu, eu quero em tu pé. Eu não te quero no chão, eu quero em tu pé. Eita, o homem no chão, vai lá, vai. Eu quero estar de pé, maluco, eu quero estar de pé. Anda, maluco. Eita, ponta-pego curto. Eita, ponta-pego curto. Ui, ui, eu senti-o, eu senti-o, eu senti-o. Eu senti-o. Fogo, meu. Tipo, tipo, quer aí para o chão. O que é de pé, mano? O que é combater de pé? Anda. Ah, vem ele outra vez. Eita, ponta-pego curto. Ah, vem ele outra vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, ponta-pego curto. Vamos lá. Ah vem ele outra vez Tá, tá, tá Terminou o round Quem é o teu lutador preferido? É o Anderson Silva Ok, bora lá, segundo round tenho de dar Ele o que quer é luta no chão, ele já nos levou muitas vezes ao chão Eita Calma Como assim o homem está no chão eu não posso lhe dar meu Ainda maluco Lá vem ele outra vez Tchau Tchau Não acredito que este cara do Otário vai ganhar por pontos meu Não acredito que este cara do Otário vai ganhar por pontos meu Ele vai ganhar por pontos meu Esse cara do Otário Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Ah, lá vai. Nunca o amigo me adivinhou qual é o meu lutador preferido. Tens 6 tentativas. 6? Ah... Tipo, é mais recente ou é da velha guarda? Tens de me dar uma dicazinha, senão é o que eu mais lá chego. São muitos lutadores. Ganda a tiro, meu. Vai, vai, vai. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe que ele está no chão. Dá-lhe que ele está no chão. Aí, a sério? Ui, ele está a tentar. Ele está a tentar. Vai, ele estava a ter doado, meu. Ele estava a ter doado já. Eita, maluco. Vai, dá-lhe, dá-lhe. Eu não quero é chão, meu. Ui, 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 calma, calma. Tipo, a sério? Que tipo irritante, meu. Que tipo irritante. Eu odeio ver lutas no UFC assim. Odeio. Tipo, um dos lutadores que quer lutar de pé, o outro só o quer é ir para o chão. O alcance, eu tenho um alcance muito grande. O alcance, eu tenho um alcance muito grande. Eita, calma. Ganhei meu botão. Ó. Eita, que tipo chato, meu. Combate da porcaria, meu. É um dos mais presos da sua categoria. Mas ainda luta ou já... Ganhamos. Loco. Já não luta ou... Ou ainda luta? Ainda luta. Hum. O UFC? Ou não está no UFC? O combate ou veste? Tipo, era super irritante. Vencemos mesmo pelo que fizemos. O UFC. Ok. Ainda luta. Deixa-me ver. É um dos mais presos da sua categoria. Tem que pensar. Tem que pensar. Já te respondo. Ah, sim, sim. O Demoff ou o Barbarico TV sabe cinco línguas. Lightweight division. Calma que ele já responde, mano. Ok. Tente submeter ele agora. Rei, controle. Eu já sei como é que isto funciona. Mais ou menos. Vai. Sim, sim, sim. Sim, estamos próximos ao final agora. Sim. Bom, bom. Vamos lá. Agora. Lightweight division. Ok. Vamos lá. Submissão, defesa, agora. Ok. Escapo de uma finalização. Sim, você está quase lá. Ei, o ato está chegando. Vamos, você não pode apenas ficar no topo. Entendeu? Você tem que criar ação. Puxa, pua, pua! Pode ter escritos de várias línguas. Lightweight division. Lightweight. É o Waldo. Será que é o Waldo? Não, o jogo não é fácil. Enfim, depois de nós... Não, não é Waldo. Depois de nós aprendermos um pouco, o jogo não se torna difícil. Mas, enfim, ao início é um pouco complicado de nós entendermos todas as mecânicas que o jogo tem a oferecer. Mas eu achei interessante o jogo. Acho que está muito bom. Não é Waldo. Não estou a ver, mano. Agora sim, não estou... Pode ser qualquer um. Pode ser muito. Podem ser muitos. Diz aí qual é. Você tem um tiro para o Contender Series. Depois o divertimento realmente começa. Você está comendo? Você está comendo? Khabib Conor. Maz Holiday. Holloway. Max. Max. Max Holloway, sim. Max. Eita! Bom jogo, bom jogo! Romain! Eita! Apanhei outro, outro igual, fogo, a sério! Oh, mano! Deve ser de para isso, tem lá calma, mano! Ui, Vax de um selo, mano! Aí, anda! Ah, vem-la outra vez! Tchau! Olhe! EuIT, Morgana! 啊... Pai, Brasil!" Henriqueérode! Ei, tem aí, com sentido! Queyrou! Está tudo controlado, treinador Perdeu recentemente para o Charles Oliveira Já foi campeão interino Lightweight division Tem que pensar no mundo E aí, tchiii malu! Oza! Oza! Auma! a alma é muito longe é muito longe outra vez meu vai 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 sai daí diz mano diz que eu não chego lá é tipo chato do caraças mano só que é ir para o chão é verdade fogo meu cara a chato mesmo a sério teve a trilogia com o corner terminou de uma maneira horrível ai agora é que tu me lixaste eu não me lembro do nome dele já estou a ver quem é mas não consigo me lembrar vai anda 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 é lá gostei fly in e gostei é e aí ela hoje foi que tipo chato meu este aqui não leva as nada assim Olha, olha, sentiu, sentiu Sentiu Ele está a rasca da perna, ele está a rasca da perna Este tipo é chato, cara Ele está, ele está com, ele sentiu a perna Calma, ele sentiu a perna Ele tem a perna que está a bomba A perna dele está a bomba, ele já está a cochear Olha, olha o cochear Já eras, meu amigo Sem perna não és ninguém Tu sem perna não és ninguém Sem perna não és quem, meu? Sem perna? Quem é que tu és sem perna, meu? Quem é que tu és sem perna? Maluco, vamos de pé, vamos de pé Anda de pé, anda, anda Anda que eu vou acabar com essa perna, meu Anda que eu vou acabar com essa perna Não é que consegues andar já, meu? Ei, que tipo tão chato, meu Ai, desce-me para o rei Maluco, eu não chegava lá, amigo Eu não me conseguia lembrar Conto-te desta dica do Ah, ele não consegue se mexer sequer, meu Ele não consegue mexer a perna, meu Desiste, mano Desiste, meu Ó, árbitro Faz alguma coisa, árbitro Ele não tem condições de lutar, meu Faz alguma coisa, mano É, pá Que tipo mais chato, meu Fogo, meu Fogo, meu Fogo, meu Por lá que ganhei, meu O homem já nem se conseguia mexer, meu Estou gastando muita energia Isso é verdade, estava a gastar mesmo Dustin Poirier Não chegava lá, mano Não chegava lá Não conseguia lembrar Do nome dele Eu sabia quem era, obviamente Mas não conseguia lembrar Do nome dele Ai, maluco Este tipo era muito chato, meu E a primeira luta Estão assim mesmo Mas viu-se mesmo Tipo, ele estava Ele sentiu a perna Ele sentiu a perna Um kickboxer Amigos Como eu já disse Eu treino kickboxer Kickboxer Eu treino kickboxing há nove anos A primeira coisa que um kickboxer faz Quando está num combate É ir sempre às pernas do adversário Para quê? Para ver se ele tem boas bases Se as pernas dele são firmes Se não for O kickboxer vai estar A luta inteira O combate inteiro A dar nas pernas dele Até ele cair É mesmo assim Para se lutar artes marciais Principalmente este tipo de artes marciais Têm de ser umas boas bases Boas bases Ou seja, as bases São o quê? As pernas Extremamente importante Ok A recomendação Avalição de dificuldade na carreira Vou para a moderada Não vou difícil nem lenda Vou moderada Que é Dificuldade normal Tá Bónus de luta obtido Aceitar contrato Seis participações Seis mil dólares Por participação Tiago Sobrenome O meu nome é Tiago Sobrenome Enfim Seis mil dólares Por participação Mil e quinhentos Mil e quinhentos dólares De vitória Por vitória Tá Bora Oficinal Aí está Temos trezentos e tal fãs Nada mal História de lutas Zero Claro Está a avançar Você dá um minuto de luta Esta opção de evolução de luta Aqui você pode gastar seus pontos De evolução para melhor atributos Recuperar-se de lesões E bloquear a habilidade Você também pode editar as ações Do seu lutador Ou lutadora Nice Opção de redes sociais Pode interagir com atletas Para construir relacionamentos Ou rivalidades E se comunicar com membros da mídia Bem Está muito completo mesmo Editar a aparência Preciso de uma luta Agora mesmo Não tem ninguém Para me querem enfrentar Boris Romanov Pá Eu nem sei se tu és bom Ou não Deixa-me ver ali Evolução de luta Vamos gastar aqui alguns pontos Melhorar atributos Precisão Bloqueio Movimentação Movimentação de cabeça Forte no chute Maluco Eu vou Colocar mais um aqui Velocidade do chute Também Mais um aqui Força no soco Tá Ah Velocidade do soco Vou colocar um pouquinho Defesa contra quedas Muito aqui Muito aqui mesmo Ah Precisão Um pouquinho mais de precisão Assim Bloqueio um pouquinho Movimentação Posso colocar um pouco Movimentação da cabeça Um pouquinho também Galera Uns 25 pontos Um pouquinho mais no chute Tá Aceito Tiago sobrenome O Executor Preciso de uma luta Na WFA Agora mesmo Não tem ninguém Que querem encarar Provocar atleta Talvez você ainda Não tenha uma luta Porque ninguém Quer uma vitória Contra Iniciante No currículo Eu sou quem você Está procurando Bora lá Bora lá Bora lá Se eu que estás À procura Maluco Não procures mais Que eu estou aqui Não procures mais Que eu cheguei Oferta Oferta de luta Oferta de luta Perpetativa Perpetativa Muito baixa É assim Também não tem nada Vai Aceita aí Semanas até à luta Taxa de academia 25 das sete Deutais da luta Ah Bora lá Bem Gostei da Da cena aqui Ei Tiago Sei que você sabe disso Mas tenho que lembrar Interagir com colegas É sempre uma boa Construir um relacionamento Positivo É um ótimo jeito De encontrar uma dupla De treino no futuro Se você provocar um pouco Os fãs vão ficar ainda mais Empolgados Para te ver lutar Obrigado por me lembrar Bom Bora lá Já tá Então Como é que eu faço Para ir lutar Dados da luta Bónus Desempenho Ranking Campo de treino Tá Ah ok Praticar Ah ok Treino livre Gancho Ah tá bem Tá bem Isso é para nós treinar Não é Vamos aqui ao saco de pancadas Bora lá Vai Então Aperte Aperte 10 combos De 3 golpes Que incluam Gancho Tá Chega mais para o pé do saco O que? Como assim? Isto não está Não está Coisa Eu estou a fazer gancho Isto não está a dar Acerte combinações Que incluam pelo menos Um gancho O saco Ok 1, 2, 3 Tá Vamos lá 30 no horário Não estou a entender nada disto Tá Jab 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 Direto Gancho Jab Jab Direto Gancho Jab Jab Direto Gancho O que? Ele não estava a marcar Não percebi Não entendi Tá Evolução da ação 7 pontos Tá Percebi nada Enfim Continuar vai Continua Não percebi aquilo Sinceramente Convide duplas de treino Para aprender as ações Tá Ver vídeo Sabe mais sobre os oponentes Promovar-se a luta Assinto contratos E patrocine Construir relacionamentos Ok Ver um vídeo Aprender jiu-jitsu Tá Ele sabe Ele luta jiu-jitsu Ele é fraco Tá Não dá mais Ok Expectativa Promoções Tá Vamos promover aqui Publicar nas redes sociais Os treinos estão pesados Se preparem para o Arrastão Muito bom Ok Tá E como é que eu vou Como é que eu vou Para o Como é que eu passo Os dias Ou assim É que eu não faço ideia De redes sociais Deputar aparência Central Obter pontos Não sei o que Desafios Não estou a entender nada disto Sinceramente Como é que eu Como é que eu arranco aqui Com Com esta coisa Ah Vou avançar para a próxima semana Ah ok Tá bom Tá bom Convidar duplas para treino Ah 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 pois não tem ninguém Quer dizer Tenho aqui este tipo Bobby de Jesus Tá Ok Vamos agora Vamos entrar E ir atrás Hoje Oh Oh Nice Nice Tens malucos Chute giratório Não está bom Ok Ok Nice Prendemos um novo truque Tá Continuar É fixe Podemos treinar E etc É interessante É interessante sim Ah Tá O que é que vamos fazer agora Ver vídeos Vamos ver mais um vídeo Então Ah não dá Acho que não dá Não dá Temos de ter 50 Só temos 10 Expectativa Promoções Vamos promover aqui Alguma coisa Publicar nas redes sociais Novamente Rick e Tyson Se prepara Vou destruir você Muito bom Muito bom Tá Tá feita esta semana Avançar para a próxima Vou ver um vídeo aqui Para ver Qual é o A especialidade dele De pé É o que Onde é Onde é Tal 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 Aprender A especialidade O estilo de luta Dele é Jiu Jitsu Ok Então não é um striker Ok Bom saber Há aqui para me ver Nas redes sociais Bora lá Aqui está Mais que eu Até parece Essa luta é minha Bem É muito bom A sério Estou a gostar Sinceramente Acho que está Está muito interessante Vai Semana da luta Ok Bora Bora lá ESPN MMA Ok Mas isto ainda não é na UFC Tiago Sobrenome Tiago Sobrenome Bora Vamos ter apresentação? Não Só quando chegarmos ao UFC Vamos lá Guys Fight O que é isso? Ele sentiu, ele sentiu, teve de sentir meu, como é que não senti aquele golpe? Ele sentiu, ele sentiu, ele sentiu, ele sentiu. Eita, gostei. Calma. Bom clinch, bom clinch. Calma. Ok, ele é um striker. Ele tem jiu-jitsu, mas ele é striker, ele dá-lhe banho. Eita, boa, boa. Órbito. Órbito, acaba isto, meu. Aaaaah, venha ao próximo, bora, venha, venha, venha! Vamos! Como ele estava completamente apagado, meu, aqui já estava completamente apagado. Então não diz o The Destroyer? Ia dizer, meu... Ah Talvez na... quando chegarmos ao UFC Nenhuma lesão, ainda bem Nenhum ponto de evolução Sério Bem, foi nice Boa luta Olha ali Josephine Adrian Cronin Foi o pessoal que filmou o nosso QO Muito bom Ok, isto é Este é o loading, o carregamento Seu Verdicto... não, 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 ok Alexander Gustafsson Seu Verdicto, vence com uma finalização no UFC tal, 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 ok Sab Judo, nice Também tenho um amigo que sabe Judo 9 vitórias, 4 derrotas Ai, por que não? Ludo sim Ah, deixa-me ver aqui Vídeo Eu te dou crédito O que? Ele disse o que? Ele disse qualquer coisa ali nas redes sociais O que é que eu tinha dito? Não, não, não Obrigado, mano Eu tinha dito qualquer coisa ali nas redes sociais Eu dou crédito a você Você cresceu Agora vou precisar de ter uma conversa contigo Mal posso esperar Nossa luta será incrível Surpreso Espero que você não tenha imaginado que eu iria desistir de um adversário fácil como você na minha estreita Não Mal posso esperar Nossa luta será incrível É lá Mesmo a sério Mal posso esperar Nossa luta será incrível Bom, ok Eu achei que um vídeo É espetacular É mesmo Super bonito Nosso personagem Bom, prender Tá mais Loki wrestler Uh Tá Ele é wrestler Lançar Ah Praticar Deixa-me Praticar Vamos experimentar Praticar o que? Vou praticar aqui um pouquinho de Muay Thai Para lá Eu quero ver as suas habilidades agora Vamos entrar lá e puxar P은a Põe 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 يف Comer Põe Pão Põe Põe Ok 3 sequestras de ataques, aqui vamos 30 segundos foi ao chão ai estamos completamente a acabar com o nosso parceiro o nosso parceiro de treino agora sabemos o que precisamos trabalhar, certo? vamos ok vamos com o nosso parceiro de treino ok, mais um treino, evoluímos e vamos continuar diligente este jogo está muito bom, estou a gostar imenso deste jogo expectativa, praticar, expectativa, promoções distribui apostas de eventos, bora fica de olho porque logo os postas da minha próxima luta no WFA vão estar, não sei o quê distribui apostas do evento no WFA, já está publicar nas redes sociais acho que um post em lembrancos seria mais interessante Jerome Nazario oh Jerome, então mano Boris Romanov, se liga, a parada está feia para vocês chupa série, isto está muito bom mesmo a série está muito bom este jogo vamos ver aqui mais um vídeo agora golpes vai desbloquear tudo seu oponente seguinte tem chutes perigosos fiz-me o dever de casa mantenha a guarda baixa e bloqueie no momento certo para contra-atacar guarda baixa está ele ok ele é bom e nos pontapés expectativa, promoções clicar nas redes sociais transmitir uma sunt sparing é publicar, bora nice o campo está a qualquer coisa, não vi ele está concluído, está vamos praticar agora boxe vamos praticar agora boxe oh oh o 初 o 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 a o a the the itu i o E a percuta Boa combinação de trabalho. Vamos lá. Boa trabalho hoje, melhor do que a última vez, e vai ser melhor na próxima vez. Ok. Vamos ver aqui. Controles, ah tá bom. Praticar, não praticar não. Vamos... E promover a luta. Publicar nas redes sociais. Treinamento mais. Treinando mais que ninguém. Ninguém vai parar. Ok. Podemos praticar, não é? Podemos praticar jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Aqui é que eu tenho de melhorar a moeda. Pessoal. Tinha-jitsu. Tinha-jitsu. Fcom, ó. B-E-a-fã. Tinha uma combinação. Tinha-jitsu, com pressão. Tinha-jitsu. 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 Isso, isso, isso Ah, espera Ah faz um mote a leão Isso é isso, isso é isso, agora tenta clicar Ok, você sabe que podemos ficar um pouco melhor Ok Ganha pelo menos alguns pontinhos Nenhum ponto Acho que 15% da evolução Tem de melhorar muito o meu jogo no chão Mas de resto está nice Não, não, não Não quer nada sair Aqui está tudo desbloqueado Ah Inicio Ah, como é que eu volto Como é que eu continuo Não tenho mais nada para ver aqui Simula o resto da semana Estamos na semana 5 Ah Vou publicar aqui nas redes sociais Estou tão animado para a minha luta Treina-me muito Ok E vamos praticar aqui Bresten Tem de melhorar boa no chão Tem de melhorar boa no chão Trascendo-me muito Lista-me muito Tem de melhorar boa no chão Não tem de melhorar, tem de melhorar luta Listo E vamos lá Pai Mas Nós estamos lá para trabalhar Vamosливar Vamos, colabore ela lá Mais dessas, ok? Você tem 30 segundos, vamos! Calma, maluco, ainda estou a tentar aprender como é que isso se faz, tem lá a calma, tens de ter calma comigo, oh treinador, tens de ter calma, eu não tenho ganho os combates, então, tinha de aprender esta parte do chão, esta parte do chão estou, ainda estou aqui a pisar em ovos, ainda estou a entender. Enfim, bom amigos, eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado a quem esteve em live aqui a acompanhar o início de carreira do nosso atleta, muito obrigado também quem vai ver mais tarde, então, este segundo episódio para vocês, vai ver o vídeo gravado, obviamente, a live gravada, essencialmente, espero que tenham gostado, gostei muito do jogo, vou continuar, obviamente, até chegarmos ao topo, sermos campeões do UFC, aí então, eu acabo com a minha carreira e damos por determinada a sério. Para já, vamos jogar, vamos divertir-nos, que este jogo está bastante interessante. Enfim, amigos, fiquem bem, até à próxima para o pessoal que vai ficar aqui, desculpem, para o pessoal que amanhã, gostem de assistir às lives, digamos assim, amanhã sai aqui, então, uma live, vamos ter aqui uma live de GTA, tá? GTA 4. Amigos, fiquem bem e até amanhã.